Deus me livre. É eu. É o Maiula. Eu vi um vídeo de um TikTok de um cara, que ele era com o cabelinho assim na cara, usando capuz assim, aí ele fazendo TikTok assim, pessoas da escola me assustam. Esses ads, tá ligado? O cara nunca teve interação social na vida, botou o nick de espanca útero, ele só vê xereca em pornografia ou em mina que ele paga PEC. Amorzinho, eu vou te botar Diamond, hein? Amorzinho, me dá pio que a gente faz websexo. Foi a coisa mais perto que ele fez. a vida, tá ligado? Para de me expor, Iula. Caralho, rajada. Expôs metade do chat, mano. Que isso, gente?